E é isso, eu quero salientar que a nossa PEC nunca esteve tão próxima de ser votada. Precisa um pouco de paciência, estratégia política, a federação, apenas quem tem conversado, seria o governador do Maia, se não fosse essa sessão no Congresso, que se encerrou ontem e não concluiu os trabalhos, e está sendo retomada agora às 18 horas a sessão conjunta com os senadores e os deputados. Nessa sessão, provavelmente a nossa PEC já estaria sendo discutida hoje. Estaremos aqui amanhã, esperamos que consiga ter coro para ter sessão, para que seja feita pelo menos discussão. Nós sabemos que ela precisa ser acertada, que chega a ter discussão na Câmara de Deputados, para aí sim ser votada e tem que ser com coro qualificado, 308 votos. A bancada da bala criou hoje na Câmara de Deputados, são 306 deputados. Foi feito um trabalho em todos os partidos, então nós temos partidos de esquerda, como PT, pessoal, que já declararam votos em apoio à PEC da Constituição Federal. Então agora é realmente ter paciência, fazer a coisa certa, marcando presença, igual está aqui desde a semana passada vários estados do Brasil, semana que vem de novo para a gente que aqui, São Paulo estará presente para que nós possamos aprovar, enfim, a nossa PEC. Claro, eu sempre insito na situação de São Paulo. A PEC da Polícia Penal ainda não resolve nada nessa situação. Vem vários companheiros falando aí que vai acabar com a privatização. Por hora não. Porque como é uma PEC, ela tem que ser regulamentada no Estado. E esse é o PEC federativo. Então teremos um dos passos dessa aprovação e depois sim correr para a LESP. Se o governo quiser acampar, quiser negociar com a gente, criar assim a lei da PEC da Polícia Penal, transformar todos os servidores, não só a gente que é denunciado, mas todos os servidores, criar a nossa lei orgânica baseada na Polícia Penal, nós estaremos à disposição. Se não, procuraremos um deputado para propor uma PEC, obedecendo a PEC até o que eu disse agora há pouco, que é uma pauta positiva, ao contrário de tantas e tantas outras, que muitas vezes o sistema era negligenciado, era ignorado. Dessa vez não. A gente tem aí, estamos a pouquíssimos passos de uma grande conquista, uma conquista histórica que está há mais de décadas tramitando na nossa casa, que muda o número da PEC, mas não muda o desejo de reconhecimento que vocês têm com muita propriedade e com merecimento. Então, quero cumprimentar as diversas entidades que estão presentes, sindicatos dos estados, cumprimentar o Fernando Anociação, da Fenaspen, que eu o encontro aqui diariamente, para ser justo, sempre nessa demanda, no começo do ano, quando nos encontramos, e deputado estadual que fui, que conseguimos, por exemplo, a PEC no estado de Rondônia, que garante que o agente dependenciado possa trabalhar em atividade da saúde e também lecionar como professor nos seus momentos de folga. Isto é, temos afinidade com essa causa, temos proximidade com o sistema a partir do meu estado. E lógico que a gente se sensibiliza cada vez mais quando vê as distorções e a inversão dos valores que acontecem muitas vezes na sociedade, mas não conseguem observar a falta de condições de trabalho e isso só muda a unidade da federação, mas muitos dos problemas são iguais. Eu digo isso porque no meu estado, muitas vezes, falta munição, falta armamento, falta colete, falta rádio, falta iluminação, falta guarda, falta tudo, além do plano de cargos em geral. Onde a mesma pessoa que ingressou no sistema com um colega, nós temos, a diferença de vários colegas, nós temos 14 faixas salariais para a pessoa que entrou no mesmo ano no mesmo concurso. A questão de regulamentação. E esse projeto, a FED 372, precisaremos guardar todos vocês. Inseri-los como polícia penal com as prerrogativas e garantias que todos os oficiais servidores de segurança pública possuem. Isso é importante tanto no decorrer da atividade laboral de vocês, como no futuro da aposentadoria de todos vocês. Isso que nós precisamos. Legitimidade. Nós precisamos de apoio institucional, constitucional. E assim nós fizemos. E aí eu quero registrar aqui que o presidente da casa, Rodrigo Maia, isso em fevereiro, convenceu conosco e eu falei que não queria aprecer isso ou aquilo. Lógico, não estou falando de demandas, porque demandas muitas na área da saúde e educação. Mas tem realmente outros acessos e oportunidades que a casa disponibiliza. E a gente falou que não queria nada, mas nós queríamos protagonismo, palavra para que nós pudéssemos avançar com a pauta relevante. E assim nós fizemos. E às vezes vocês não sabem, mas também não têm obrigação. Nós estamos a... para a gente começar a plenar a PEC 372. E agora, semana retrasada, consegui fazer a leitura, consegui fazer a argumentação de todos vocês no Colégio de Líderes, que é quem decide a pauta que será encaminhada para plenário. E conseguimos colocar isso como preferência, inclusive cortando a fila de um monte de tema que nós tínhamos aqui. O presidente Rodrigo Maia se comprometeu e morrou conosco. Depois disso, conseguimos inserir na ordem do dia e já está inserido na ordem do dia a matéria de vocês, a nossa, porque também é minha essa matéria, cada vez mais. Contextualização. Lógico que quem vive aqui como anunciação sabe que esse parlamento não respeita a ordem, ou a ordem biológica e natural das coisas. Aqui muitas vezes é tudo mais acelerado e você tem que bater esse canteio e cabecear. Prova maior que hoje, como ontem, nós tivemos prejuízo da pauta, todas as matérias de pauta, porque foi chamada de última hora, vocês viram pelos sites, pela mídia, foi chamada de última hora uma sessão conjunta do Congresso Nacional que reúne Câmara Federal e Senado da República. E por quê? Porque nós tínhamos vetos a serem apreciados e que tem prazo para que ele não cadute as medidas provisórias, como nós fizemos agora, pouco fizemos ontem e vamos voltar a fazer daqui a pouco. A gente já está em andamento e por isso eu peço desculpas pelo atraso e também porque logo, logo eu vou ter que me ausentar. Porém, já está pautada a nossa matéria, nós estamos há pouquíssimos dias, é um compromisso que foi feito conosco, modeste à parte, que nós construímos isso daí. Não tenho vaidade em relação a essa questão de outros parlamentares, mas que foi uma palavra dada a mim como presidente da casa, em tudo que diz respeito ao andamento do nosso Congresso, da nossa Câmara Federal. E nós estamos aí há pouquíssimos dias, se Deus quiser, da efetivação. O mais importante, talvez, mais é revezamento de Estado, lá vão ser, vão os Estados, peçam votos para os colegas deputados dos Estados, mostram para eles a realidade. Aqui, semana que vem, se hoje tem 400, amanhã se multiplica, semana que vem tem que ter mais. E se acabou semana que vem, vem bem, vão voltar para baixo e falar o que aconteceu, se não, na outra semana, mais. Porque eu não sou o senhor do encaminhamento aqui dessa casa. Mas a gente é um dos responsáveis para conseguir acolhê-los, abraçar e responsável de conseguir colocar em pauta. Isso é, se porventura eu tiver uma pauta, uma extra imaginada, vamos manter do mesmo jeito. Ontem começamos com o Rodrigo Maio. Presidente se comprometeu o quê? Olha, ele tá, talvez, ele até já tinha mais ou menos falado, talvez o Congresso Nacional, porque o Alcolumbre chamou. Semana que vem é bem provável que a gente paude. Como eu prefiro primeiro que aconteça, para depois se lembrar? É bom que não fique falando muito por aí que é semana que vem, não. A perspectiva é, mas vamos supor que não é na outra, aí na outra, se não é na outra daqui três semanas. A palavra do presidente é nesse sentido. E aí eu queria muito que vocês, do Iapoca, ao Chuí, de Rondônia até o Ceará, Rio Grande do Norte, passando por esses estados que estão com as bandeiras aqui, o Rio Grande do Sul, o estado do Oeste aqui do lado, o meu vizinho Acre, Amazonas, enfim, Minas Gerais que tá aqui. A todos vocês, saibam de uma coisa, vocês têm aqui alguém que tá interessado em tomar conta até o final dessa luta, que sou eu, vocês podem contar, a ferro e a fome, até que caia o joio de sangue da canela, até o osso da bacia, eu vou continuar e só saio dessa luta quando a gente conseguir aprovar a PEC 372. Contem com a gente, vamos pra cima, vamos pra vitória e todos são apenas uma coisa, todos são policia penal, polícia penal e defesa do Brasil. Boa tarde a todos, não comprometi ainda, eu quero fazer aqui, Léo, um convite para um parceiro, um irmão, um irmão que eu encontrei nessa casa, há duas legras, né? Se o senhor não vier aqui, eu serei do seu lado, vem pra cá. Teste, nós queremos ouvir as palavras do Rodrigo Portela, porque, olha, Léo Moraes, antes disso, né? Chegou o último mandato, e o nosso grandioso brinco tá aqui conosco há muito tempo. E foram várias demandas, como você fez lá no estado de Rondônia, o Lico Portela tem feito por nós aqui no Congresso Nacional. Corte de arma, estatuto aí, o SUSP, são várias, várias demandas. O Lico Portela é um parceiro, é um irmão nosso, então a gente queria também ouvir essa palavra do Lico Portela, pra essa plateia maravilhosa, dizer pra vocês, gente, a dificuldade foi grande, a luta foi enorme, mas valeu a pena, pode ter certeza, valeu a pena, valeu a pena por esse momento. Nesse momento que nós estávamos aí com mais de 300, 400 agentes militenciários, tivemos dificuldades hoje, dificuldades normais, a agradecer aqui, ó, a Polícia Legislativa que tem feito uma parceria lá dos outros. Nós pensamos também como é que eles são policiais, policiais legislativos, que tem normas, tem regras, tem normas de segurança pra cumprirem, por isso eles têm que fazer trabalhando, precisamos respeitar. Muito obrigado, pessoal, aqui em nome da Dilso, cumprimentar a todos aí, tá? Vou também falar o nome mais dos outros policiais que nos vão ajudar. Mas então é isso, pode ter certeza, faltam apenas horas pra que a gente aplode a nossa tão sonhada técnica. Eu falo horas porque são horas mesmo, então muito obrigado a vocês, mais uma vez, a união faz a força. A União faz a força, que nas pés em vida sempre, estaremos juntos pra receber os dois. O Leão Moraes, não é diferente pra você não, é difícil. É difícil por quê? Porque o Leão Moraes chegou chegando. Nenhum poderado sabe disso. O parlamentar que faz o trabalho que o Leão Moraes fez nos últimos anos e meses por nós, ele é diferenciado. Ele votou o seu partido do Podemos, o nosso líder do Podemos, Zé Léo, do Estado de Goiás, que fez aí um trabalho de excelência. Levou pra colégio de líderes, levou pra discussão, pautou, ele pautou a nossa PEC com o projeto dele e isso, o Leão Moraes, eu quero só agradecer e dizer pra vocês, agora você tem no seu projeto político, como o Lico Portela tem, 100 mil servidores penitenciados, o projeto político faz parte do nosso projeto político, pode ser certeza disso. Nós estamos sempre com o nosso Lico Portela em Minas Gerais, nós estamos sempre com ele no projeto político inteiro, agora nós fazemos parte do seu projeto político, meu irmão. Muito obrigado, cara. Lico Portela, uma palavra pra nós, muito obrigado, gente. Bem, companheiros e companheiras, nobre, gigante aqui nessa casa, eu falo que os filhos da nova geração já nascem correndo, né? Então, muito bem, e já nascem com a experiência de ter passado pelo parlamento estadual e a gente sabe o quanto isso pesa para chegar aqui nessa casa, os companheiros que estão aqui, a anunciação se lutando sempre. Quando eu falo o nome é anunciação, estou falando o nome de todos aqueles que são policiais penais do nosso projeto. O que a gente tem que entender é o seguinte, o deputado Del Moraes foi genial quando ele colocou a palavra que nós somos um time só. E um time assim, eu como sou torcedor do América, em Minas Gerais, eu posso falar tão bem do Atlético quanto do Cruzeiro, vai lá o cara e bate o pênalti, faz o gol, dá o campeonato pro Cruzeiro, independentemente de quem é Cruzeiro, de quem é Cruzeiro, mas foi um só que bateu o pênalti, um só que fez o gol, mais dez correram para abraçar, técnico, comissão técnica, preparador físico, a torcida, todos correram para abraçar, porque todos fazem parte disso. Em memória aos nossos companheiros que fizeram parte disso também, que vieram para cá, que de fato, como o Leopem disse, perderam as vidas aqui, companheiros que até eram companheiros de fé, companheiro muito querido, também presidente. Então, eu penso o seguinte, o importante é que tenhamos a vitória, que companheiros que se levantam assim como o Léo Moraes se levantou. Tanto que quiseram até me dar a palavra, ele vai, deixa o Léo chegar. Que a quem honra, honra. Então, eu vou te dar a palavra. Eu vou te dar a palavra, eu vou te dar a palavra. Nós estamos tentando aqui, né? Esse pessoal aí lindo aí. Desde o tempo da PEC 308, até dançar a dança da chuva, com os índios aqui nós fizemos. Os indígenas invadiram aqui, fizeram aqui a dança da chuva, meu Deus do céu, e a gente estava lá, era a PEC 300 e a PEC 308. Foi uma guerra de todo o tamanho. Eu sempre me deram um trabalho bravo lá no Ministério da Justiça, né? Ali, a turma ali foi brava, né? Mas valeu. Eu acho que tudo valeu. As vindas de vocês aqui, aqueles que se entregaram por isso. Quantos de vocês vieram para cá sem dinheiro, com dinheiro emprestado, um pedreiro de dinheiro. Quantos de vocês ficaram mal alojados, mal acomodados, mas estão aqui. É, dormindo em barraca, até dormindo ao ar livre. É, e às vezes até sem dormir, né? Porque você fica tão ansioso que o sono vai embora. Que bom, que bom mesmo. E que vocês continuem nesse trabalho. Hoje também passei ele na mesa, já havia conversado com a Iniciação Saudita, já havia conversado também com o presidente. E com o xixei no ouvido dele, o presidente muito sistemático, quando ele estava lá na mesa, né? Ele ficou muito sistemático. Não. Ele falou, ó, espera, bom, o presidente só desce como eu acho. Ele falou, diga a língua. Semana de vinho, começa pelo menos a discutir. Agora essa casa está vivendo um momento muito difícil. Eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso gastar um pouco de tempo. O Senado, a gente faz as coisas aqui que eles chamam de maldades. E o Senado vai e faz as bondades. Aí as coisas voltam para cá e o pessoal fica invocado com o Senado. Depois o Senado fica invocado aqui e o Senado invoca com o presidente, que o presidente não sei se não está fazendo, se não está cumprindo, ou se deixou de fazer, ou se cumpriu. Da mesma forma a casa. Então há conflitos internos aqui que não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com a P3, P7 e P2, que os senhores e as senhoras não são responsáveis de jeito nenhum. Então tem coisas que, aos olhos das outras pessoas, e na realidade até mesmo aqui conosco, você foi deputado estadual a outro mundo, meu filho é deputado estadual também. Coisas anônimas acontecem aqui. Então, de repente, quando você pensa que está indo tudo muito bem, para no meio do caminho, igual aconteceu ontem. O que está por detrás dos bastidores, pouca gente, às vezes, sabe. As coisas, às vezes, não são resolvidas aqui dentro, são resolvidas fora. Às vezes, são resolvidas numa mesa de bar, conversando. Não por maldade que eu estou dizendo. Às vezes, conversando, se resolve uma questão aqui. Então, é muito difícil. Então, da segurança pública, vocês defendem a vida da minha família. Aplausos 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 Abraço Agressa Pura Aplausos 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 Bailhos, é isso aí. Estamos aqui terminando a transmissão ao vivo. É... Me comprometo aí com vocês toda semana para ter um vídeo ao vivo com as pessoas. O agente penitenciário cumpre seu desiderato Com a função, o ônus e o desiderato da segurança pública Por isso nós precisamos dessas garantias E não permitir que o agente penitenciário fique nesse limbo Fique nesse vão, sem ser respeitado Muitas vezes marginalizado de forma injusta Tamo junto e vamos aprovar a nossa PEC 371 Vamos encerrando aqui então Foi curta, mas esclarecedora Então aí, os meus 52 mil seguidores aí do Youtube Eu prometo toda semana que eu trabalho um vídeo Possam escrever também os temas que vocês sabem que nós falamos Aí em São Paulo tem muita legalidade Até pra deixar bem claro que nós estaríamos tendo pra parar O sistema penitenciário de São Paulo E também temas nacionais Também estarei aqui fazendo curiosidades para as pessoas Então, companheiros, vamos aí Se inscrevam no canal, dê like, compartilhem E sim, hoje o sistema penitenciário é reconhecido nacionalmente Vamos mostrar essa força aí em São Paulo O governador Doria O carão que ele mataram e que nos desafiou E hoje sim, cada dia a mais No nosso próximo ato Vamos mostrar mais força ainda Com a operação legalidade Vamos travar o sistema de São Paulo Ataço pra todos Primeiro pernet Doze horas de viagem Amanhã tá muito bom Vamos abençoe Ataço pra todos Amor Amor Amor